Grande galera, vamos lá pra uma corridinha aí, hein, Mike? Tudo tranquila? E aí, grande galera do YouTube? Vamos lá, né, GTA? No PS4, corridinha aqui, ó. Como é que é o nome da corrida, ó? Fala pra mim, velho. Ah, é... é o Spirambá, é isso aí. Muito bom, essa corrida é top, hein, velho. Eu vou de zentorneira, Mike. Será, velho? Zentorneira? Eu também fui, eu vou arriscar, eu vou arriscar também, né, velho? Tomara que dê bom, hein, velho? Ih, pior que um monte de gente foi de zentorna. Pô. Ó, o meu é o vermelho e preto ali, velho. Nossa, velho, que que é isso? Nossa, tá. What the fuck, gente? Como assim, galera? Ai, deu ruim, hein? Deu ruim, ó. What the fuck, Mike? Olha isso, velho. Ah, bom, velho. Como assim? Bom, galera, se prepara pro rage aí, velho. Eu não esperava isso nessa corrida, velho. What the fuck? É pra mim que era um monte de loop, velho, mas não era tanto. Vai com calma, velho. Vai devagar, não. Não, vai devagar, não precisa ir rápido, não, velho. Sim, sim. Meu Deus do céu, velho, quem tiver comendo agora só lamento, hein? Só lamento, eu tô até passando mal aqui, Mike. Isso é louco, mano. Só vai segurando, velho. Vai segurando de boa. É, né? Putz, pior que o zentorna nisso não é muito bom, velho. Ó, gente, tem que ir mantendo, velho. Nossa, que loucura, Mike. Nossa, eu devo estar com uma cara de louco na face scan, gente. Não me digam, tá? Eu também, velho. Eu tô cera, cara. Eu tô vestado. Uh, quase caí, velho. Não, tá próximo, mano. Quase caí, velho. Não, não cai, velho. Não, não cai, velho. Não, não cai. Ah, não, velho. Não acredito. Não tem checkpoint, é um vacilo. Tem que ir com calma. Nossa, velho. Eu caí, mano. Boa. Escorregou meu dedo, assim, sabe, Mike? Não, velho. Não escorrega o dedo. E calma, carro. Caraças, gente. Meu Deus do céu. Eu não sei mais quanto eu vou aguentar, velho. Eu não aguentei a pressão, galera. Ah, de novo errei, velho. Não é possível, galera. Nossa, depois tem uns looping lá na frente. Como assim, velho? Não, assim, é uma loucura, velho. Mas é louco. Isso aqui foi um absurdo, velho. Não, absurdo, velho. Como assim? Ai. Não, não, não. Se eu cair agora, eu parei, velho. Na moral. Nossa, velho. Você ainda não parou de rodar aí, velho? Não, eu tô rodando ainda, velho. What the fuck, velho? Nossa. Não tem fim essa porcaria, gente. Ah, mas podia ter o checkpoint, velho. Que maldade não ter o checkpoint nessa parada. Nossa, pior que é, velho. Muito hardcore isso aqui. Se tem uma ideia, eu tô em sexto, velho. Geral tá caindo nesse... Boa. Não. Nossa, velho, que loucura. Cura. Eu não tô nem falando, velho. Nem respirando mais, eu tô. Eu tô com uma cara de louco aqui, galera. Normal, né? Eu tô vendo, velho. Concentrado. Nossa, velho. Que agonia. Você não tem noção como eu quero que acabe isso aqui, gente. Ah, um, velho. Caiu? Ah, velho, na moral, velho. O cara cagou nessa corrida. Não, ele cagou nessa corrida, velho. Só isso que eu cedio, velho. Ficou puto, hein, galera. Ficou putão, hein, galera. Não, ele acabou com a corrida, velho. No final do espiral, ele bota um nitro sem sentido pra você ir rampar pro looping, velho. Ah, e aí? Tipo, ué, daí que você tá acostumado do jeito que tá, e o troço pega uma velocidade insana, velho. Já é. Ai, tá quase caindo. Mas você perdeu o checkpoint? Não tem checkpoint lá, velho. Ah. Não tem checkpoint até o final da corrida, olha o mapa. Não quero olhar, velho, desculpa. Não tem checkpoint, eu vi. Não tenho. Você vai ter que voltar tudo? Já voltei tudo. Aham. What the fuck, velho. Falei o cara. Pois é, a proposta da corrida tava legal até, né? É, o cara... O cara faz errado. Faltava um checkpoint, velho. Não custava colocar um, né, velho. Pois é. Nossa, gente, eu acho que eu já dei umas 40 voltas aqui, velho. Ih, rapaz, eu dei muito e me ferrei no finalzinho, velho. Ai, nossa, quase caí, velho. Vai, tem que ir bem devagarzinho, velho, senão... O que que é, então, a moral, Mike? É frear? É... Não, não sei se ia frear, mas... Tipo, a hora que eu fui entrar no... Era, tipo, uma rampa daquelas que pegam a velocidade, sabe? Sim. Ele pegou muita velocidade e me jogou na rampa, não deu pra controlar, velho. Ah, sim. Vamos lá, né? Nossa, gente. Caraca, galera. Não, na moral, hein? Não. Eu não sabia que era assim, velho. Juro pra você que eu não sabia que era isso. Não, pior que a ideia da corrida é boa, mas o cara dificultou demais. Não precisava ser tão assim. É, tão hardcore, né, velho. Pois é. Nossa, velho. Na moral, hein? Eu já tô aqui faz meia hora rodando aqui, gente. É, então. O Mike vai fazer tudo de novo, velho. Boa sorte, velho. Eu já tô fazendo. Caraca, velho. Qual posição que você tá, velho? Tô em quinto, velho. Ó, então. Tem gente que tá pior, Mike. Caraca. Tipo, NC você não toma, velho. Boa. Pô, mas... Caramba, gente. Tô em quarto, quase caí, velho. Você é louco. Tô em segundo agora. Se cair agora, eu desisto, tá? Na moral, hein? Ah, eu tô vendo ali os nitros já, velho. Tá vendo? Cuidado com isso aí, velho. Boa. Você tá em segundo? Sim. Nossa, quase caí, velho. Tô indo, velho. Meu Deus do céu. Eu tô nos loopings, velho. Boa. Ah, não. Foi torto, velho. Não, 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 não. Toquinho, 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 por favor. Isso. Toquinho, por favor. Nossa, gente. Olha a minha cara, velho. Minha cara de bunda, galera. Meu Deus do céu. Cara de... Goi. Eu tô chegando, eu tô chegando. Não, velho. Como é que você fez pra afançar aquela parte, ó? Vai devagarzinho, velho. Daí acelera quando você vê que tá retinho com o bagulho, velho. Ah, tá. Beleza. Tem que se manter reto, daí vai. Vamos, gente. Vamos. Vamos, vamos. Nossa, meu coração tá mil, velho. O jeito que ele jogou o meu carro... Ah, velho. Ele joga o meu carro... Ah, não. Desisti, velho. Desistiu, velho. Desisti, desisti. Ele jogou o meu carro de ponta cabeça, velho. Poxa. Ele jogou o meu carro de ponta cabeça, mano. Você é louco. Será que eu consigo subir aqui meio chitado, velho? Deixa eu ver. Meu Deus. Eu acho que consegue, Mike. Eu acho que consegue. Ele jogou o meu carro de ponta cabeça, velho. Pera aí, eu vou ver tua câmera, velho. Nossa senhora. Que loucura foi essa, gente? Você é o Mike OBR Gamer ou o Mike OBR Gamer? Onde que eu entrei, velho? Pera aí, tô mudando agora pra tua câmera. Tô até assim meio nervoso, né, gente? Minha voz tá até pestanejando aqui. É verdade, velho? Aquela vai de choro, né? Ah, velho. Eu acho que dá pra voltar aí sim, velho. Eu tô pensando um jeito aqui, velho. Não, eu não vou voltar tudo aquilo lá, não, velho. Você é louco? Não dá, não. Ó, velho. Vai pra direita aí. Conseguiu? Calma, 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 calma. Volta, volta no nitro. Cuidado pra não dar burst nele. Nossa, é toda errada. Eita, porra. Não, para. Nossa, eu tô falando, velho. Tinha que derrapar, velho. A hora que pega nesse nitro, o troço fica insano, mano. Perde controle total, né? Total, velho. Total. Vou tentar subir lá de novo. É, eu acho que se conseguir vai dar, velho. Pelo menos você achou um esqueminha aí aqui. Isso. Ai, ai, ai. Ué, caiu na vermelha. Vai, vai, vai. Aí você vai entrar no looping. Dá, agora é só terminar os loopings. Não. Calma. Eu achei que você ia cair, velho. Também achei, velho. Vamos, vamos embora. Vai retinho, velho. Vai seguindo aí. Isso. Tenta se manter no meio dessa pista aí que o bagulho é louco, velho. No meio? No meio. Sempre no meio da pista. Nossa, que difícil. Nossa, velho. O cara deixou o troço difícil, hein? Na moral. Caraca, galera. Na moral mesmo, hein? Isso aí foi muito hardcore, galera. Muito hardcore, galera. Merece muitos likes. Muito, muito. Que isso, velho. Isso aí é muito... Eu fico perdidaço, velho. Olha. Tá foco, né, velho? A cara de bunda deve estar insana aqui, né? Caraca. Caraca, velho. Vai, mano. Aê. Uh! Minha. Nossa, velho. Não, velho. Eu não ia fazer três vezes aquele espiral lá. Não, fez duas. Já tá ótimo, velho. Caraca, velho. O que foi isso, mano? Faltou um checkpoint, hein, Max? Faltou pra ficar... A corrida ficar perfeita, velho. No final do espiral podia ter um, né? Pronto. Cê é louco, rapaz. Corrida difícil, hein? Difícil, é difícil. Corrida muito foda, mas bem difícil, velho. Eu ainda consegui ali, né, velho? Tipo, por meios alternativos. Sim. Será que dá pra fazer de moto essa corrida, velho? Eu acho que não. Será que ele faz o espiral? Se fizer o espiral GG, né? Pô, seria mais legal também. Mais legal não. Seria legal também, né? Nossa, tem o cara ali que tá parado, tipo assim, na bad, sabe, velho? Eu vi, velho. O menino corredor 10. Ele parou, pensou, será que eu vou... Corredor 10. Ih, olha, velho. Eu acho que vai demorar, porque o terceiro nem começou a fazer espiral ainda, hein? Nossa. É, galera, vamos encerrar por aqui, né? É, porque senão o vídeo vai ficar com meia hora, vai esperar a galera, né? Sim. Olha, vai demorar demais. Valeu, Alan. Fomos bem, hein, velho? Muito bem, velho. Fomei demais, hein? Show de bola, gostei, velho. Não esquece do like, galera. Essa merece muito, hein, gente? Vamos bater um recordezinho de likes a nós. Falou! Falou, galera.